Olha nós aqui, de novo cantando, desde o lançamento da Copa Natividade, 2016, Viné! Esse amor pra entender que a gente tá cantando, vem aqui no set, vai fazer sucesso É o menor da boa que a gente tá gravando, recorde procurando, você toma encontrando Até no celular, no favor da Tato Grão, esse ano eu quero Reventar o rio, reventar os amigos que moram aqui Nesta cidade, eu fiquei doado Eu tava empregado lá e pôs trabalhando Contente na sala, aproveitou o espaço Vou falar um pouco porque eu tenho essa palavra Eu sou um furião, igual na tradição Mostro de respeitar, também tô te esperando No posto passado, eu tava cantando Eu pudei de lado e ouvi alguém comentando Alguém falou assim, esse tal de menino Eu vou falar um pouco de amor, esse homem A sempre comparado, com RQ milionário Contente é de Camargo e com Henrique Julião E com o povo aqui, com o povo aqui Eu quero falar um pouco de jovem, velho e marciano Com o Paraná do Rio, com o Jorge do Rio Com o Vitor e Leme, também com o Bruno de Marro E a voz é forte, feio é do Atomal Vou com o César Menor, de parceiro de Fabiano E com o Vitor e Leme, também com o Paraná do Rio Com o Gustavo Lima e a Saíra e a Leste Sem querer ser mentido, falo sério, meus amigos Eu me acho parecido, bebe com a Lua Santana Essas comparações que fizeram até gostei Fiquei analisando e na onde eu viajei Descei de namorar de novo com palma pra mim Fiquei analisando e na onde eu viajei Fiquei analisando e na onde eu viajei Até no celular, nossa banda tá sozinha Fiquei analisando e na onde eu viajei Vou falar um pouco porque eu tenho essa fama Eu sou um curião e gosto da tradição Gosto de respeitar, também tô sem o mal No ponto passado, eu tava cantando Eu olhei de lado e ouvi alguém comentando Alguém falou assim, esse tá o menino Além de tanto amor e esse amor Hoje é rico e milionário Quando é de cama, é rico e milionário Gosto com a festa, eu sei o amado batido É um canto parecido com o mineiro e marciano Compararam eu, que é o maior de Maceio Nome do Enão e também coro de Marrote Minha voz é forte, feito é do lado todo Com o teto da menina, a terra de Paraná Minha voz é linda, com a Maraíca Com o tamanho, mas já saiu de Alexandre Sem querer ser mentido, falo sério, não pra mim Eu viajo parecido, mas não é como uma santa Pensei em comparações, que vim eu até gostei Fiquei analisando e na onda eu viajei Pensei de namorar de novo com palma, pese Pensei em comparações, que vim eu até gostei Pensei em comparações, que vim eu até gostei Sempre eu vou lutar pra realizar meus sonhos Pensei em comparações, que vim eu até gostei 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 E aí, Fortaleza, eu cantei no final do ano Desde o Soba, Felipe e Alagoa Cantei em Recife, Tampoco, Pernambucano Tanto toca de muito intervinente E aí, estaremos cantando Tudo pode avisar, para o povo esperar A dupla da letra A de Armin está chegando A dupla da letra A de Armin está chegando Olha nós aqui, de novo cantando Esse lançamento está do plano ativitando Dois meninos e vocês, meninos e mais além Esse é o novo CD que a gente está lançando Vai dar tudo certo, vai fazer sucesso Só tem corda boa que a gente está gravando Vocês podem procurar, vocês vão me encontrar Até no celular, até agora está faltando Esse ano eu quero, atravessar o rio Lembrei meus amigos que moram aqui nessa parte Eu amo passagem, eu fiquei de lado Eu trabalho pregando, mas vou te trabalhando Eu deixo da sala, aproveito o espaço Vou mandar um pouco, porque eu tenho essa fama Eu sou um Juliano, que gosto da tradição Gosto de respeitar também todos os aeromanos No povo passado, eu estava cantando Eu olhei de lado e ouvi alguém comentando Alguém falou assim, que esse tal de menininho Além de cantar boa que a gente está gravando Até bem comparado com o Zé Henrique e Mironado Com o Zé Zé de Camargo e com o Henrique e Juliano Eu sou bom artista, vejo, amado, batista Eu quero parecidos ao Mineiro e Marciano Compararam eu com Jorge e Matheus Com Vitor e Léo e também com Bruno de Marroca Minha voz é forte, vejo, é do lado do bote Vou com o Zé da Menotti, parceiro de Fabiano Minha voz é linda, compararam ainda Com Gustavo Lima e Ajaí de Alecão Sem querer ser mentido, falo sério, meu amigo Eu me adio parecido, vermelho com a Lua Santa Eita comparações que fizeram até gostei Tentei analisando e não deu de agente Pensei de namorar de novo com Paula Fernandes Minha voz é forte, olha, olha a леген WhatsApp Mozambiar! municipio analisando e não irresponsavored Direito do Bote Escape Para a Obrigado.